Eu vi, disse ela, um homem, cujos olhos estavam arrancados e pendurados nas bochechas por pequenos nervos. Ele tinha orelhas de cachorro, boca de lobo feroz. Uma mulher estava perto dele. Seu cabelo era como um espinheiro. Seus olhos estavam na parte de trás da cabeça, as orelhas cortadas, o nariz cheio de podridão, a língua uma picada venenosa. E o anjo disse à santa, o cabelo desta mulher parece um arbusto de espinhos, porque o cabelo que adorna o rosto significa a vontade que deseja agradar a Deus. E esta adorna e enriquece a alma. Mas a vontade desta mulher era agradar mais ao mundo do que a Deus. Seus olhos estão na parte de trás da sua cabeça, porque ela os desviou do propósito que Deus estabeleceu para ela ao criá-la, redimí-la e favorecê-la de várias maneiras. Ela só queria olhar para coisas fugazes, até que desaparecessem de sua presença. Suas orelhas foram cortadas porque ela pouco se importava com o santo evangelho. Ela abraçou o coração de seu companheiro e provocou ao mal de forma mais dura e cruel do que pela picada da cobra. Ela e ele se distanciaram da pregação por medo de ter que considerar como poderiam se afastar do pecado e com a graça de Deus fazer boas obras. Este homem não se importava com o nome e a honra de Deus. Ele desejava o que os outros tinham. Ele estava com raiva e em sua raiva não se preocupava que as almas caíssem no inferno, desde que ele se vingasse. E mesmo na morte ele quis reter o que tirou dos outros. O demônio avançou, um tridente na mão e em um dos pés três garras afiadas de extremo cumprimento. Ó juiz, disse ele, agora é a minha hora. Esperei, mas chegou a hora. E o juiz assim ordenou ao culpado, diga o que você fez, embora eu saiba. O homem respondeu, conhecíamos a proibição de tais casamentos pela igreja, mas a desprezávamos. Embora saibamos que estamos ofendendo a Deus, quebramos seus mandamentos. O juiz, você não quis seguir as ordens de Deus. A justiça quer que você sinta a dor dos algozes. E de repente o demônio cravou uma de suas garras no coração de ambos e apertou-os com tanta dor que teria sido dito que eles estavam em uma prensa. O juiz, eu lhe dei uma consciência para guiá-lo e preencher sua vida com mérito. O que você me traz agora? A mulher respondeu miseravelmente. Juiz, procuramos apenas as delícias da terra e trazemos apenas uma confusão miserável. Teríamos desejado vida perpétua com felicidade mundana. Não desejávamos o céu, preferindo desfrutar o mundo de acordo com os nossos desejos. O juiz disse ao carrasco, devolve o que é justo. E o demônio cravou a segunda de suas garras nas entranhas de ambos e os despedaçou assustadoramente. O juiz, eu te dei talentos, bens, onde está o tesouro que te emprestei para que dê frutos? E ambos numa voz que nada pode expressar ou retratar o desespero. Nós o pisoteamos porque procurávamos um tesouro terreno e não um tesouro eterno. O juiz disse ao carrasco, dá o que deves. E o demônio imediatamente cravou sua terceira garra em seus corações, em suas entranhas e em seus pés, para que não parecessem mais que um bloco desforme. E o juiz disse à santa brígida, minha filha, merecem tais tormentos eternos, aqueles que se distanciam do seu Criador por causa da criatura e desprezam os meus mandamentos. Alegra-te, minha filha, alegra-te, minha fiel, por estarem separadas.